Eu estava errado sobre The First Descendant Bom dia senhoras e senhores, eu sou o Patife E se você não viu esses dias, eu fiz um react do trailer de lançamento do jogo E ali eu falei, mano, o jogo não tá me parecendo muito legal, tá me parecendo meio genérico Os personagens me parecem que não tem muito impacto, não sei o que E aí uma galera vendo os comentários falou, Patifão, não é a impressão do jogo quando você joga Ele é diferente, eu joguei no beta, eu joguei, testei e tal, ele não é assim Aí o jogo lançou E aí quando ele jogou, uma parte das minhas preocupações se mostraram reais, né Então a movimentação era esquisita, o tiro não tinha muito impacto e tal Mas eu sei como é, gente, um jogo live service, um jogo com essa extensão, um projeto desse tamanho Então eu fiz um vídeo de primeiras impressões, né, falando o que eu achei E eu assumi ali que, mano, que a princípio eu não tava gostando muito, não tava uma experiência muito legal Mas eu tava errado sobre as minhas expectativas Porque, mano, é muito louco que quanto mais você vai jogando o First Descendant, melhor ele vai ficando Tá? Então no vídeo de hoje eu vou conversar um pouquinho sobre a minha experiência E esse vídeo tem dois motivos O primeiro é porque talvez você tenha jogado e você tenha ficado com a mesma impressão que eu com primeiras impressões Então teve gente que me chamou de Leviano Você não devia ter feito esse vídeo, você acabou de começar a jogar E eu sei, por isso que ele é um vídeo de primeiras impressões, né Aqui, chat, no meu canal, eu tento criar uma comunidade Um censo onde eu converso, onde vocês falam, eu escuto o que vocês falam nos comentários Eu levo a sério E sempre quando eu vou jogar um jogo, eu tento me basear em pessoas que têm mais experiência do que eu Pra produzir um melhor conteúdo possível pra pessoas que têm menos experiência do que eu Então quando eu fiz aquele vídeo de primeiras impressões Era mais pra falar pras pessoas que não estão se sentindo tão bem com o jogo como eu estava, né E eu falei ali, ó, eu ainda não tô assim, mas eu acho que dá pra ver que a dificuldade vai escalar Que vai ficar mais legal, eu tenho que liberar algumas coisas Pontei algumas falhas na minha visão Como, por exemplo, o fato de que a armadura do personagem é fixa, né Então você não troca a armadura, você só troca ela comprando skin, né Então não tem, tipo, outros capacetes que nem no The Ashne Enfim, então pontuei tudo isso Então, não tava errado as minhas primeiras impressões Eu concordo com as minhas primeiras impressões As primeiras impressões do First Descendant não são boas, tá O jogo começa esquisito Porém, o negócio vai escalando, manos E é isso que eu vim falar Ele vai melhorando, ele vai melhorando E não é uma melhoria rápida Não é 10% cada hora que você joga É 1% cada horinha que você joga Cada missão que você faz vai ficando mais legal O desafio aumenta um pouquinho E quando você começa a entender as mecânicas realmente complexas do jogo Que são muitas Aí é a hora que você vai ampliando ainda mais, né Então ontem, por exemplo O dia foi terrível, né Quem tentou jogar sofreu muito A conexão tava muito ruim Pra quem não sabe, a culpa não era do jogo Foram os servidores lá dos Estados Unidos Tiveram um grupo de servidores Estão chamando até de servidores da Microsoft, tá Porque é de uma empresa que a Microsoft é dona lá Então teve ali um probleminha com os servidores da Microsoft, né Não tem nada a ver com o Xbox em específico Apesar que também vocês podem ver que esses dias o Xbox teve problema nos servidores Mas o problema realmente estavam aí nesse grupo de servidores americanos ali Que a Microsoft é dona Mas de novo, não tem a ver com a divisão Xbox, tá Por mais que a Xbox também tenha sofrido com isso Enfim, foi por isso que ontem não deu pra jogar Mas eu fui jogando e liberei a Bunny, né Que vocês estão vendo aqui na Gameplay E aí, cara Aí assim, aí já virou outro jogo, tá Primeiro de tudo Que apesar de eu estar jogando com Ajax Que é um personagem que claramente funciona muito bem pra jogar solo Por conta das habilidades de escudo e tal A Bunny é um negócio mais agressivo Então tem uma habilidade que ela corre mais rápido Tem uma habilidade que ela começa a dar waves de choque E essa wave aumenta quanto mais você corre Ela é super papel, né O pessoal descreveu ontem na minha live como um glass cannon O canhão de vidro Então é muito dano Mas ela obviamente também recebe pouco Então assim Outra gameplay completamente diferente, tá Pra liberar os personagens Você tem que Ou você pega materiais deles Então você tem que ir lá numa NPC Lá em Albion Que chama Anais Eu nunca vou esquecer o nome dela Porque a quinta série não vai deixar eu esquecer Então você vai na Anais Você entrega os materiais Você paga um valor alto ali Não em dinheiro do nosso E espera um tempo pra aquele personagem ser desbloqueado E isso Resolveu o outro problema, né Porque eu tava com aquele problema que eu falei pra vocês Com relação à skin do personagem A aparência dele não mudar Conforme você muda a armadura A parte legal disso é que Conforme você libera outros personagens Você pode trocar de personagem à vontade, cara E aí essa necessidade De mudar o visual do personagem Ela é adaptada, né Então isso já foi uma coisa muito legal Eu fiquei muito feliz quando eu liberei a Bunny Ela é um personagem que você libera Só praticamente fazendo a campanha E escolhendo o item certo Numa determinada raid lá Inclusive eu já vi o pessoal farmando raid, né Porque no final das contas Ele é assim um jogo repetitivo, tá Então pra quem que ele é? Ele é um jogo pra quem gosta de Destiny Pra quem gosta de Warframe Pra quem gosta de jogo live service De farming, né Então por isso que a gente chama de looter shooter, né É um jogo que você atira e pega item, mano Resumidamente, é isso, né Alguma das coisas que eu não errei também Como por exemplo foi com relação à fotografia do jogo Realmente acho que eles erram um pouco na parte artística, tá Não acho que nem a parte sonora do jogo E nem a parte de ângulos de câmeras e tal funcionam Porém o visual, o gráfico do jogo tá muito bonito, né Ontem inclusive na live eu coloquei ele no Ultra Liguei Ray Tracing E ele rodou bem no meu PC Eu vi algumas reclamações do pessoal com relação a desempenho Aí fica a dica que eu vi também O pessoal que está jogando no Playstation 5 Parece que o ideal é você baixar a versão de Playstation 4 Tá, então baixe a versão anterior que ele roda lisinho Roda melhor do que a versão de Playstation 5 no Playstation 5 Até eles atualizarem, né E a equipe do jogo está realmente antenada Com as necessidades da galera Com o feedback, com o que o pessoal tá pedindo Enfim, errei Errei porque a minha expectativa era baixa Eu podia ter jogado ela mais alta Mas eu tinha que ter tido mais tempo Pra trazer essa informação E de novo, eu sempre falo isso aqui Aqui é, cara, é a minha comunidade Desde quando eu criei esse canal há 12 anos atrás A minha ideia sempre foi que a gente criasse um senso de comunidade Que a gente estivesse junto Que a gente trocasse ideia E é isso que aconteceu aqui Com o... Isso é mais uma vez o que tá acontecendo aqui Com o The First Descendants, né Mesmo agora que eu voltei pro Destiny recentemente Um pedaço da comunidade do Destiny veio E me recebeu e se juntou aqui E ajudou a galera e ajudou pessoas que eu levei pro jogo Então, o meu conceito Sempre que eu trago um jogo Principalmente agora que eu trago um jogo E você tem que eu dou uma trabalhada maior nele Então são mais vídeos Eu atualizo vocês Eu vou trazendo gameplay Que nem foi com Elden Ring Então assim, mano Eu trago E eu gosto que a gente construa essa comunidade E que vocês também percebam que Talvez eu comece sem gostar de um jogo E eu dou mais uma horinha Duas horinhas Três horinhas Se eu jogar 20 horas e não gostar Aí é outra coisa Eu vou falar pra vocês Olha Não é uma comunidade que eu quero montar Não é uma comunidade que eu vou fazer parte E eu não gostei por causa disso E disso e disso Pra que você economize seu tempo Afinal de contas Eu coloco meu tempo aqui Esse é meu trabalho Coloco meu tempo pra jogar E trazer conteúdo pra vocês Então, de novo Tudo nesse senso de comunidade Pra que você saiba Por que você me segue Pra que quando sai um vídeo do Patife Você fala Putz, mano Gostei do jogo tal E o Patife gostou também Talvez eu goste desse Entendeu? Então eu tento aqui Construir esse sensinho Que a gente vai se comunicando Vamos crescendo Fazendo Produzindo um negócio juntos Entendeu? E sim Por mais que eu tenha errado No meu react Que tem que ser honesto Eu tenho que ser honesto No meu react Se eu ver um bagulho e falar Mano, eu acho que isso é um problema E o pessoal Ah, mas é de graça Ué, eu sei que é de graça Mas ao meu ver Esse pode ser um ponto Que não me faça jogar esse jogo Você entendeu? Então assim, de novo O conteúdo que eu produzo aqui E eu sei que isso No YouTube em especial Tá se perdendo muito Porque agora as redes sociais São baseadas em algoritmo Então dane-se Inscrito Dane-se seguidor Tá ligado? Mano, você tem que querer muito Ver meu conteúdo Pro algoritmo ficar te entregando Meu conteúdo Hoje o negócio aqui é Você estar antenado Sobre o que tá acontecendo Você acompanhar tendências Você... Enfim E eu gosto do centro de comunidade Eu sou outro school Eu cresci nessa plataforma aqui Criando comunidade Então isso é algo Que eu não quero perder E que meu plano é não perder Pra que eu consiga Trazer sempre esse conteúdo Que agregue Alguma coisa pra sua vida E que também agregue pra minha Tá? Não pensem em vocês Que eu faço um conteúdo Só pensando em vocês Não, eu penso em mim Eu penso em aprender mais Então o pessoal Ontem na live Mano, a gente ficou avaliando Os personagens Que já foram anunciados Quais que eram mais fortes Builds Então eu vou Acrescentando conhecimento Sobre o jogo E convertendo isso Em conteúdo pra vocês Essa é a meta aqui do canal Sempre foi Sempre vai ser E eu espero que vocês Estejam gostando de mais Essa coberturinha De The First Descendant Hoje também eu vou começar A cobrir o ZZZ Que é o Zenless Zone Zero Eu joguei ontem de noite Joguei no Playstation Portal Mano, porque eu queria ficar com a G Ela tava lendo livro E aí eu baixei ele no Playstation Pra quem não sabe Eu tô recentemente aqui Inclusive acho que Hoje ou amanhã Sai o meu reviewzinho Tava carregando No Playstation Portal, tá? Mano, estou encantado Por isso aqui É bem legal Tem bastante questões Tem bastante problema Mas depois eu vou trazer Um reviewzinho Porque eu tô gostando Mas eu comecei a jogar O Zenless Zone Zero E ele é lindo Muito legal E eu quero trazer ele aqui Pra vocês Ainda hoje Fechou? Gente, então é isso Errei Mas vou continuar jogando Tô adorando E vou começar a liberar Uns personagens também Hoje eu vou colocar Uma grana no jogo Vou colocar ali Aquele pacote de 250 reais Acho que eu vou comprar O passe E vou comprar Dois personagens já Pra começar A ter noção De como que é A rotação de personagens Então deve sair vídeo Em breve Com esses novos personagens Fechou? É isso, gente Obrigado pelo carinho Tenha um excelente Quinta-feira Dia é bom, né? Quase a sexta E esse final de semana Vai ter muito conteúdo Aqui no canal Beleza? É isso, tamo junto Um beijo Fiquem bem Até a próxima Valeu E tchau